Vamos falar sobre mulheres e exatas. O que é interessante de mulheres e estudos exatas, galera? Porque aqui rola toda uma discussão de machismo, conservadorismo, uma sociedade patriarcal que a gente foi criada, principalmente quem tiver mais de 30 anos aí, com certeza, muito mais afetado por isso. Depende um pouco da sua família, às vezes da sua cidade, da escola que você estudou. Mas não vou entrar nessa discussão. Não vou entrar tanto nessa discussão, porque acho que não é o caso aqui. Mas vou entrar nas coisas que a ciência aponta, que são interessantes e que afetam a gente com relação aos estudos. É nítido e é conhecido pelos estudantes neurocientistas uma coisa que é importante a gente saber, que na média, isso em todas as sociedades, são estudos que são feitos em mais de 100 países. Então, dá para dizer, ah, não, depende da cultura. Cara, praticamente todas as culturas, não só ocidentais como orientais, acabam sendo afetadas por isso. Que as mulheres, elas têm mais auto-eficácia, os homens têm mais auto-confiança. E só você entender isso, é interessante para saber qual o impacto que isso tem na vida e também nos estudos, é muito interessante. O que é a auto-eficácia e a auto-confiança? Vamos saber isso aqui primeiro para vocês entenderem a situação. A auto-eficácia é você ter uma noção plena ou muito próxima da plenitude de quais são as suas capacidades, as suas limitações. É entender o que você pode fazer e o que você não pode. E, normalmente, parte de experiências bem-sucedidas, do tipo, poxa, eu já corri uma maratona, então eu sei que eu posso correr uma maratona. Ah, eu corri 10 quilômetros. Pô, eu sei. Uma mulher, normalmente, vai pensar o quê? Poxa, eu corri 10 quilômetros, talvez eu corri 12, 15. O homem tem uma auto-eficácia menor e, normalmente, ele tem uma auto-confiança maior. O que é isso? Significa que o homem, ele acredita que é capaz. Ele não tem uma exata noção de que é possível, mas ele, pô, peraí, se eu corri 10, pô, eu acho que eu corro 21, sim, pô, dá para correr uma meia maratona. Isso, para quem já correu, você sabe que é uma diferença razoável. Isso aqui, a auto-confiança, galera, ela é uma construção eminentemente social. Você cria uma criança mais auto-confiança. O ambiente, a formação que você tem, a família, a renda, gera pessoas mais ou menos auto-confiantes. A falta de auto-confiança, ela, normalmente, afeta a performance na vida. Por quê? Você, quanto menos auto-confiança, o que você percebe do conceito de auto-confiança? É como se você estivesse investindo dinheiro. Se você fosse investir dinheiro, uma pessoa com auto-eficácia, ela sabe, pô, eu posso ganhar X aqui e eu tenho noção de que eu posso ganhar um X mais 1. Uma pessoa autoconfiante, ela vai pensar, pô, peraí, se eu ganhei X, caraca, então vamos tentar ganhar dois X. Então, uma pessoa autoconfiante, ela alarga mais os seus limites. Ela pensa maior, ela acredita que pode ir mais além. O conceito de auto-eficácia é como se fosse uma, o que a gente chama de uma auto-percepção consciente. A auto-percepção não é auto-confiança, tá? É uma ilusão de controle, é uma noção, é uma ilusão do que eu posso controlar. É uma noção, chamada de ilusão, porque, óbvio, não é uma realidade total, mas do que eu consigo controlar. É sentir-se capaz, e que é uma construção, né, também, uma construção da sociedade, da vida, das suas experiências, de que você pode fazer alguma coisa em função do seu comportamento ao longo do tempo. Se você já fez isso, obviamente, você vai se sentir capaz de fazer. E pessoas com mais auto-eficácia performam melhor naquilo que elas conseguem fazer, naquilo que elas, de fato, se propõem fazer. Agora, então, resumindo aí, é uma crença da pessoa sobre as suas capacidades para produzir certos níveis de performance e que exercem influência sobre a sua vida. Agora, qual é o problema maior, galera? Vou parar aqui para vocês olharem para mim. Qual é o maior problema? Quando você tem mais auto-eficácia, você controla ou tem noção melhor do que você pode fazer. Mas, quando você tem mais auto-eficácia e menos autoconfiança, você não vai muito além. Você tenta ser mais, digamos, conservador com relação ao que você pode fazer, ao que você tenta fazer. É aquela coisa, assim, que vocês já devem ter visto, já devem ter percebido, daquela pessoa que, poxa, até é capaz, você pensa assim, caraca, ele é formado. Um exemplo claro aí de quem estudou para tribunais. Pô, a pessoa é formada, tem uma formação legal, mas está fazendo um concurso para técnico, porque acha que vai ser mais fácil para entrar. E quando isso, isso é um claro, claro, reflete, putz, essa pessoa que tem uma, talvez, uma auto-eficácia limitada até, porque ela, talvez, nunca tenha tentado uma coisa ou feito coisas mais difíceis, e uma auto-confiança baixa, porque ela pensa, putz, caramba, em função de um monte de gente estudando e tal, eu não serei capaz, então eu vou tentar uma coisa mais simples aqui. E isso é um pensamento, infelizmente, da nossa cidade, que tende a ser mais tipo de mulheres, não de homens. Homens, normalmente, tendem a ser mais auto-confiantes por uma questão de construção, gente. A gente está entrando aqui de certa e errada, não, mas de uma forma como a sociedade cria o homem, ou orienta o homem, ou exige do homem, de uma forma geral, ao longo da nossa vida. Isso afeta, no final das contas, tudo que a gente está falando aqui de concurso também. Beleza, beleza. Agora, penso o seguinte, uma outra coisa que a ciência aponta, que é muito legal, é o seguinte, é o seguinte, que, na média, galera, isso é comprovação científica também, que homens e mulheres têm média similar. Galera, todas as sociedades pesquisadas, vários estudos em algum lugar, e, cara, homens e mulheres têm capacidades similares em relação a exatas, humanas, línguas e tudo. Existem, obviamente, pessoas mais fora da curva. Existem, obviamente, pessoas mais fora da curva. Algumas pessoas mais inteligentes, outras menos, mas, na média, é tudo igual. O que acontece mais, e aí é interessante, talvez, você ter noção disso, porque para as mulheres, o que acontece é que as mulheres são mais, digamos, uniformes em relação a isso, a inteligência. Isso aqui é uma curva normal. O que é uma curva normal? Imagina que a distribuição de pessoas inteligentes, tem umas pessoas que estão muito inteligentes, bem lá na pontinha, bem lá na direita dessa curva, e pessoas que são menos inteligentes, que estão aqui próximos do zero. E o que acontece? Tem pessoas... Deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui. Tem pessoas que estão mais aqui, mais inteligentes. Estão vendo o meu rabisco aí? Fala para mim no chat, só para eu saber se não estou rabiscando à toa. Tem pessoas que são mais inteligentes, estão mais para a ponta aqui. Tem pessoas que são menos, estão mais para cá. E o que acontece? Para as mulheres, a concentração, a diferença entre a quantidade de pessoas aqui e aqui é pequena. Ela tende a concentrar a maioria das pessoas aqui, no meio. Então, isso para as mulheres. Para os homens, não. Para os homens, alarga mais. Então, tende a ter mais homens mais inteligentes e alguns mais homens menos inteligentes na média. Mas a diferença também é pequena, tipo 4%, 5%, um detalhe. Assim, é considerável, porém pequeno. Só para vocês entenderem essa ideia aqui. Agora, importantíssimo, e é onde eu quero chegar. Não existe nenhuma evidência formal para haver menos mulheres no mundo das exatas. Não existe nenhuma comprovação científica para as mulheres terem mais dificuldades exatas. Não existe nenhuma racionalidade da evolução das espécies da ciência para que mulheres tenham mais dificuldades inexatas. Isso é uma mera construção social. Em sociedades onde isso é menos significativo, as mulheres têm resultados similares ou mais próximos dos homens, na média, mais exatas. Então, galera, infelizmente, eu sei que é dificílimo lidar com isso porque, eventualmente, você foi criado, foi criada dessa forma e isso impacta a sua situação atual, ok? É outro problema que eu já falei em várias situações. Exatas, português, a gente costuma ter dívidas, não dúvidas, né? São coisas que lá atrás a gente foi deixando de lado, não vou deixar de lado, a gente chegou agora, tem que aprender, tá aí o concurso e ferrou. Mais, se dedicando mais, tendo mais impacto no seu resultado porque você ficou com essas dívidas para trás. Porém, e aí, se você é pai, mãe de filho, de meninas, tem isso em mente, não fomenta isso, não. Na verdade, tenta, ao mesmo tempo que você desenvolve pessoas com alta eficácia, com noção e plenitude do que ela é capaz, também desenvolve pessoas com alta confiante, capazes de ir além, né? Capazes de progredir, capazes de saber, pô, eu sei fazer isso aqui, mas um pouquinho mais de força, talvez eu consiga fazer aquilo lá. E isso é uma construção, principalmente os pais, que incluem muito fortemente nos seus filhos, beleza? E isso serve tanto para as mulheres quanto para homens ou qualquer que seja o seu gênero. E aí, isso vai gerar mais ou menos resultados e capacidade de lidar com coisas diferentes na sua vida. Bom, deixa eu ver aqui só as perguntas para saber como é que está a nossa situação. Eu me achava, Milena, a pior das criaturas inexatas. Aí eu desisti antes de estudar. Na época do vestibular, fui obrigado a estudar matemática. Para mim, a surpresa foi o meu melhor resultado em todas as provas. A limitação estava na minha cabeça. O pior é que ela continua. Por mais que eu não queira, é um fantasma que me assombra. Milena é exatamente isso. É um fantasma que assombra das nossas bases, das nossas criações. E vou te dizer, talvez isso, dependendo do impacto ou da grandiosidade que isso tome, é até uma questão de terapia para ser tratado. Infelizmente, é difícil de você descartar, difícil de você tirar isso de uma forma tão fácil. Demora um pouquinho. Não é só a plena consciência que eu espero estar trazendo aqui para vocês. É parte do processo. Precisa ter um trabalho continuado para que você, no final das contas, acredite que isso é uma mera construção de fato.